é só o primeiro passo aqui para nós tá tirando o tanque de combustível do ford cá fora aí colocar ele na ré como está vendo aí o segundo passo o segundo passo aí soltar o cabo de bateria o positivo viu em primeiro lugar viu só tocar de positivo aí tá beleza tanto desse jeito aí ó um danseguimento terceiro passo aqui galera a esquecendo aqui você entendeu positivo viu beleza o terceiro passo é aqui ó fazer os api de segurança o terceiro passo quinto nós vamos soltar 4 parafusos aqui ó 4 parafusos um é isso aqui ó entre tudo não esquecendo também não esquecendo também pessoal que devemos soltar aqui ó soltar aqui os conectores aqui do combustível do gargalho tá vendo aqui ó é presiado aqui ó é quinta aqui eu falei sexto tira esse aqui com trava sétimo sétimo passo é desconectar é desconectar aqui as fiação as fiação que a fiação não perdão o o sistema de combustível e o oitavo passo é desconectar é desconectar aqui cuidadosamente e e o décimo passo é aquilo que nós fez primeiro que é o primeiro e o décimo deixar desligado para não conter é um choque ou de uma explosão aqui embaixo beleza é isso aí que nós temos que ter maior cuidado aqui porque não vai ser brincadeira tirar esse tanto de coisa aqui vai ser vai ser o urso não vai ser brincadeira essa aqui tá tudo belezinha mas não vai ser fácil não então vamos para a luta aí vamos prestar atenção nos próximos vídeos beleza